Gary Mark Gilmore foi um criminoso que ficou conhecido por ter exigido a aplicação de sua sentença de morte no ano de 1977 por um homicídio que ele confessou ter cometido em Utah. Ele ainda poderia recorrer para o Tribunal Federal, mas ele não quis. A sua mãe, através de um recurso em seu nome, tentou suspender a execução da sentença, mas a Suprema Corte recusou a ouvi-la, já que o próprio Gary tinha renunciado seus direitos. Gary escolheu o fuzilamento para sua execução, e contra seus desejos expressos, ele teve a sua execução adiada várias vezes, por causa do esforço da União Americana das Liberdades Civis. Inclusive, Gary fez questão de deixar claro o seu descontentamento pela intervenção dessa organização. Mas antes de irmos ao caso, eu gostaria de agradecer aos novos inscritos do canal e gostaria de pedir para você que gosta dessa temática para se inscrever no canal para me ajudar a continuar criando conteúdo para o YouTube. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque é muito importante. Agora vamos ao caso. Gary era um jovem muito inteligente, tinha um QI acima da média e tirava notas altas na escola. E, além disso, demonstrava ter um grande talento artístico. Ele realmente tinha a possibilidade de ter um futuro brilhante à sua frente. Mas ele abandonou a escola ainda no ensino médio, e o que levou ele a fazer isso foi ainda mais triste. Gary cresceu em um lar altamente abusivo, tanto física quanto psicologicamente. Gary Gilmore nasceu no dia 4 de dezembro de 1940, no Texas. Ele era o segundo de 4 filhos. E o seu pai, Frank, era um vigarista. Além disso, ele era um alcoólatra e possuía um temperamento violento. Por isso, a infância de Gary e seus irmãos foi bem conturbada. A sua família se mudava constantemente, e o seu pai ia de canto em canto vendendo assinaturas falsas de revistas. Gary não tinha um bom relacionamento com seu pai. Inclusive, o seu irmão mais novo descreveu seu pai como um homem irracional e cruel. Frank era muito rigoroso e se estressava facilmente, então ele descontava sua raiva em seus filhos, batendo neles com um cinto, chicoteando e às vezes utilizando até mesmo uma navalha. Vez ou outra, ele agredia também a sua esposa, Bessie Gilmore. Frank e Bessie discutiam muito. Um ficava xingando e ofendendo a religião um do outro. Inclusive, Bessie falou pra ele que, enquanto ele estivesse dormindo, ela iria matá-lo. Toda essa violência física e psicológica que reinava no lar da família Gilmore destruiu boa parte da vida das quatro crianças, afetando cada filho de maneira diferente. Quando Gary estava morando em Portland, ele começou a praticar pequenos roubos. Ele e seus amigos começaram um esquema de roubo de carros. Foi quando ele foi preso pela primeira vez com 14 anos. Mas ele logo foi liberado apenas com uma advertência. Mas apenas duas semanas depois, Gary foi preso novamente por roubo de carro. Mas dessa vez, ele foi mandado para o reformatório para meninos de Woodburn, ficando lá até ser liberado um ano depois. No início do ano de 1960, ele foi preso por ter roubado outro carro e foi mandado para a Instituição Correcional de Oregon, mas foi liberado no final do mesmo ano. O pai de Gary ficou gravemente doente e acabou falecendo em julho de 1962, enquanto Gary estava cumprindo pena em uma prisão de Portland por ter dirigido sem habilitação. Quando ele recebeu a notícia de que seu pai havia falecido, ele ficou completamente devastado e acabou atentando contra a própria vida. A perda de seu pai foi algo realmente muito chocante e impactante na vida de Gary, o que fez com que ele passasse a ingerir muita bebida alcoólica para passar a maior parte do dia alcoolizado. E por consequência, ele acabou se metendo em mais problemas. Ele enfrentou acusações de assalto à mão armada no ano de 1964 e foi condenado a 15 anos de prisão e foi enviado para a penitenciária estadual de Oregon, em Salem. Um psiquiatra da prisão diagnosticou Gary com transtorno de personalidade antissocial e com descompensação psicótica intermitente. No ano de 1972, ele recebeu liberdade condicional, mas ele deveria se matricular na universidade comunitária para estudar arte, enquanto passaria a semana na casa de recuperação. Mas ele não se matriculou e em menos de um mês ele foi preso novamente por assalto à mão armada. Por apresentar um comportamento violento na prisão, ele foi transferido em 1975 para uma prisão federal de segurança máxima em Illinois. Em 1976, ele recebeu liberdade condicional e se mudou para Utah para morar com uma prima, que estava disposta a ajudá-lo a conseguir o emprego. Então, ele passou a trabalhar por um tempo na sapataria de seu tio. Depois, ele trabalhou em uma empresa de isolamento, mas ele acabou voltando a beber, a roubar e a se meter em confusão. Na noite de 19 de julho de 1976, Gary roubou e assassinou Max Jensen, um funcionário de um posto de gasolina em Utah. Na noite seguinte, ele roubou e assassinou Benny Bushnell, gerente de um motel. Os dois homens assassinados cumpriram todas as exigências feitas por Gary, mas mesmo assim, ele tirou a vida deles. Ambos eram estudantes universitários, eram casados e possuíam filhos. Gary havia deixado seu caminhão em uma oficina antes de ir cometer os homicídios. Então, quando chegou lá, ele estava procurando um lugar para se desfazer da sua arma. Enquanto procurava, ele acabou atirando acidentalmente na própria mão. O mecânico viu ele jogando a arma em um arbusto e chegando para pagar pelo conserto do caminhão com uma mão com um enfaixamento provisório e cheia de sangue. O mecânico havia escutado um chamado da polícia sobre um tiroteio que havia acontecido em um motel próximo. Então, ele anotou a placa do caminhão de Gary e, assim que Gary saiu da oficina, ele ligou para a polícia para contar o que havia acontecido. A prima de Gary também ligou para a polícia logo após ter recebido uma ligação dele, pedindo ajuda para fazer curativo em sua mão e pedindo também analgésicos. A polícia de Utah conseguiu prendê-lo enquanto ele tentava escapar da cidade. Ele era acusado pela polícia pela morte de Jensen e Bushnell, mas o caso de Jensen nunca foi a julgamento porque não tinham provas suficientes para acusá-lo. O julgamento de Gary começou no dia 5 de outubro de 1976 e durou dois dias. Um hóspede do motel disse que viu Gary no escritório naquela noite e que depois que ele pegou o dinheiro, ele mandou Bushnell deitar no chão e depois atirou contra ele. Gary possuía dois advogados nomeados pelo tribunal, mas nenhum deles interrogou as testemunhas de acusação e também não levaram nenhuma testemunha de defesa. Gary protestou e perguntou para o juiz se ele poderia depor em sua própria defesa no dia seguinte, argumentando que devido à ausência de controle e a dissociação, ele gostaria que fosse declarada a sua insanidade. Mas os advogados apresentaram quatro laudos de psiquiatras diferentes afirmando que Gary sabia exatamente o que estava fazendo e também sabia a gravidade de suas ações. E que mesmo ele tendo transtorno de personalidade antissocial, que poderia ser agravado pelo uso de álcool e substâncias ilícitas, ele não preencheu os requisitos para alegar insanidade. No dia 7 de outubro de 1976, ele foi condenado por unanimidade à pena de morte. Gary optou por não apelar da decisão. A mãe dele tentou suspender a execução da sentença em seu nome, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos não quis ouvi-la, já que segundo eles, Gary havia renunciado do seu direito de recorrer da sentença. Gary pôde escolher o método de execução, que era ou enforcamento ou fuzilamento. Então ele optou pelo fuzilamento. Sua execução foi marcada para o dia 15 de novembro, às 8 horas da manhã. Mas a execução de Gary foi adiada várias vezes, por esforço da União Americana das Liberdades Civis, mesmo contra o desejo expresso de Gary de que sua sentença deveria ser executada. Em uma audiência do Conselho de Indultos, em novembro de 1976, Gary se pronunciou sobre os esforços da União Americana das Liberdades Civis. Ele disse, Eles sempre querem entrar em ação. Eu não acho que eles tenham feito algo eficaz em suas próprias vidas. Eu gostaria que eles parassem. Essa é minha vida e essa é minha morte. Foi decidido pelos tribunais que eu morra e eu aceito isso. Durante o tempo que estava esperando a execução de sua pena, Gary Gilmore atentou contra a sua vida duas vezes. A primeira vez foi no dia 16 de novembro de 1976. Um dia após a data que estava marcada a sua execução. E depois ele tentou novamente no dia 16 de dezembro de 1976. A execução foi remarcada para o dia 17 de janeiro de 1977 e foi executada naquele mesmo dia. Bom gente, esse foi o caso de hoje. Deixem nos comentários a opinião de vocês e deixem também dicas de casos para que eu possa trazer aqui no canal. Obrigado por continuarem me acompanhando e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!